Gente, não deu tempo nem de mostrar eu perfeita, né? Porque assim, eu já sou linda normalmente, tava perfeita. Porque eu já fiz story, já fiz os vídeos tudo, já me desmontei. Mas continuo bela, né, amiga? Você é muito bela? Sim, amiga. E você fez TikTok também, então eles podem ir lá, né? Muito TikTok, você me estingiu no TikTok, gente. Tô com quase 70 mil. Ai, verificada! 600 mil curtidas, meu amor. Você quer? Ai, eu tô chegando nos 50, tô perto. Tá perto, amiga. E a Jeffries, tá na Jéssica... A gente tá chegando perto dos 50, seguidores. Tá se maquiando, gente. O que elas estão? É 1h11, vai se maquiando pra mim. Não, vamos mostrar que não é mentira, gente. Passa aí. 1h12 da manhã, ela se maquiando pra quebrar quarenta e trinta o rapa homem. Mentira, mentira. É assim. Eu tô... Tá fazendo o quê? Porque ela não tá se maquiando à toa. O que você vai fazer? Tá gravando um challenge. Hmm... Challenge 1h12. Muito estranho. Mas a gente usa make-up pra outras coisas, né? Pra tirar foto, claro. Maquiagem pra quê? A gente passa maquiagem pra o boy tirar. Boi! Sabia que tomar banho com o boy, a maquiagem não sai no banho? Não sai. Ela continua lá. Ela faz você esfregar. Porque tipo assim... Prava pro meu boy, né? Prava pro meu boy. Eu me esfregando bem tranquila, bem tranquila assim nele, nas partes lá. E não sai, ó. O seu infone tacto. É a prova d'água. É a prova d'água. A rosa. Quando eu for um fake o menino... Ahn... Eu só fiquei assim. Ai, eu passava assim a mão no meu rosto e eu... Vai sair. Não, vai sair. Não, vai sair intacto. Eu saí com rímel aqui, parecendo que cheguei a grande essa vez. Ai, eu não faço rímel. Tava tranquila, gente. Eu saí perfeito. Parecia que a gente tinha acabado de entrar no banho. E existem pessoas feias. E existem as tristes. Entendeu, amiga? Tristes. Eu tô feliz. Pra você, a pessoa feia era triste. Porque a mamãe tem cara mais de feia. E você tem mais cara de triste. Eu não gostei. Eu vou sair daqui. Eu não vou falar desse assunto. Ela achou ofensivo. Apaga. Deixa a Laura pra mim. A Laura Miller. Tô me sentindo ofendida com esse assunto. Vem a Laura Miller. Nossa. A menina da... Não, a gente tem que falar sobre esse pincel que a gente comprou ali na japonesa. É. Esse pincel da japonesa é ótimo. Esse pincel que ela diz que compra ali na japonesa é tudo meus pincel. Não. Ela acha que ela compra. Mas ela chega no meu quarto, ela vai pegar uma coisinha por coisinha. Chega aqui na turma. O que que ela pega? É com ela que ia falar da gente. Quer ver? O que que tem seu aí? Não tem nada seu aqui, minha filha. Nesse aqui não sei se é o mesmo. Não tem nada seu aqui, minha filha. Calma. Vou achar, filha. Eu vou achar e vou mostrar a prova do crime. Aqui, ó. Ó, a noção é o que eu acho que você não tem. Toma. Olha, gente. Já é o segundo dia que a gente fica procurando filmes. E não acha um filme bom, né? Não tem nem olho do nosso livro. Porque a cinéfala, ela é... A cinéfala, ela participou do Pipocando, gente. Ela não sabe o que é um filme. Todo filme que eu indico pra vocês, se vocês não querem assistir, isso aqui é o quê, Amore? Só um filme de três horas, meu amor. Eu já fiz um filme. Já te falei isso. É conceito. Suspiria tem conceito, Midsommar tem conceito. Tá tudo conceito. Ai, gente. Olha, vamos colocar mais uns trailers pra gente ver se a gente vai gostar. Porque assim, todos são horríveis. Eu não tô gostando de mais. Quem escolhe ela é porque a gente manda. A gente tá falando, esse não. Esse não, esse não. É, você entende do conceito e a gente aprova. Se a gente quer ou não quer. Esse do menino é qual? Esse do menino? É legal esse? É legal esse? Sim, mas não tem trailer. De 2011? Não tem trailer. Não tem trailer horrível, você sabe, né? Já é. Não gostei. Primeiro que pra você ter um filme, você tem que fazer um trailer. Eu nunca vi isso. Não tem trailer. Não tem trailer também. Eu não curti. Hum, sinistro. Sinistro. Não tem trailer, eu não gosto. Tem trailer, mas eu achei a foto do vídeo horrível. Eu achei a thumb do vídeo horrível. Eu fiz no Photoscape. Nossa, não curti. Nossa, a fonte horrível, amiga. Do coisa. Nossa. Essa é a casa do Finas Branquelas. Sério? Não teve verba, porque tem o link. Não teve verba. Olha ali, gente. Deu pra ver a pessoa que tava gravando. Meu Deus, insuportável. Ah, esse filme é bom? Ah, eu achei esse filme. É tudo, é. Então, Charizard Rival Day. Sério, lixo. Parece um clipe da Lana. Não parece? Esse vídeo é Guedes. Esse filme não é esse nome. O que é isso, gente? Nossa, você viu que foi pintado aquilo, né? Não, amiga. A história, péssima. Você tem em renda nenhuma, amiga. E o roteiro? Não teve. Debaixo d'água. Você viu a cara? Ai, achei cheio. Eu vi. Eu tava respirando. Ninguém sabe o que foi mal feito. Colocou PNG Fantasma. É, pesquisou assim no Google. PNG Fantasma. Vamos lá. Ai, eu medo dessa parte, amiga. Eu não gostei não desse filme. Mas eu tô do vídeo. Eu achei isso incrível com esse filme. Sim. Dependei. Eu acho que é do mesmo cheiro de criança. Eu acho que é do mesmo cheiro de criança. Eu acho que é do mesmo cheiro de criança. Ai, eu não vou olhar. Esse filme é bom. Já comprou o filme e tudo já entende tudo, né? Não tem graça, né? Não tem graça. Não tem graça, gente. Ele vai ver os espíritos da câmera. Que a câmera mostra o que fica mais rápido. Ele vai pegar a mulher. Vai ficar com o peito de parada na caixa do negócio. Ele vai sair com macho. Ele querendo macho todo mundo. Vai chegando no final, vai estar no forão. O outro de mar. Um beijo. Ai, eu assustei. Horrível esse filme. Eu tô com você. Tá saindo lixo. Desculpa. Horrível esse filme. Nossa, horrível. Next. Fica aqui pra poder... Eu vou colocar a Barbie Harry Topia. Marmaidia. Esse hack pro trailer. Esse hack é de... Eu não assisti o tempo. Não, vou colocar hack pra você. Não é você que escolhe. Sou eu, sou a Sinecla. Tem o que vou escolher. Ah, daqui. Meu Deus, não suportado. Apagar a conta do Amazon Prime. Apagar a conta do Amazon Prime. Toma, você põe. Chega, eu tô pagando. Para de ficar na cara da gente. Mentira, que ela se deu de desgrácia. Mas vai cancelar depois. É, amanhã ela cancela. É, amanhã ela cancela, né? Igual a Biel e a Amara não fizemos uma panzela. Não fizemos alguma coisa assim. A Biel fez. Com o quê? A Mulher de Preto. A Mulher de Preto. Com Daniel Radcliffe. Ah, e Harry Potter. Só pressa o Harry Potter. Péssimo ator. Horrível esse filme. Tô brincando, gente. Mentira, gente. É um personagem, gente. Crítico. O Harry Potter é tudo. Miranha. Deve ser ótimo. O Harry Potter é o filme de TV. Por que o Harry Potter é o filme de TV? Parece mais o seu tamanho. Horrível. Ah, esse Cranpous. Quem fez essas versões? Horrível. Nossa, não curti. Tem que ir embora o tragiário. Os Dementes. A voz do das fotos. A voz do das fotos. A voz do das fotos. Halloween Town, legal, legal. Halloween Town é o amor. É de 95. Ah, eu não posso. Imagem horrível. Não vivia certo. É, a voz tem todo mundo. Se eu não tava me olhando pra história, amiga. Tem que ser cinéfila legítima. Ai, minha filha. Não, é a partir de 2018. Esse filme horrível. O único filme que eu vou assistir é... Paranormal. Horrível esse filme. Um lixo, gente. Realmente, assim. Quem concorda comigo? Um filme que mostra uma câmera mal feita. Porque eu acho que foi R$2,00. A verba desse filme. Do Bunch. Porque eu vou lá com uma câmera. Finge que não tem impedido nenhum. A gente podia fazer... Só cai as coisas. Atividade Paranormal, né? Nossa. A gente derrubando as coisas. Atividade Paranormal bem tosca. Vamos fazer. Segunda visão. Segunda visão. Quatro olhos. Aí depois começa a acontecer de verdade. Para. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. A palavra desafiar. Onde jamais ela será... Maldito. Horrível esse filme. Não, olha a zebra. Combinando aquela... Combinando. Tá péssimo isso, gente. Olha a fotografia. Cortada parece um flip da Tovilou. Nossa. Que horrível esse filme. Que tremor ruim. Horrível. É challenge isso. Ai, eu desisto. Vamos ver o próximo. Ah, é horrível isso, amiga. Péssimo esse filme. Parece um challenge. Olha, eu nunca vi na face da terra. Um filme com dele tão horrível. Primeiro que a agenda dela se combinava casar uma mufada. Já é horrível. Aí já começou com susto. Não pode, gente. Não faz trailer assim. Chernobyl Drillers. Que isso? Mansão das Pox. Chernobyl Drillers. Sinta a radiação. Mansão das Pox. Ó, mansão das Pox ali. Acabou. Acabou o filme de terror. Horrível. Pode cancelar. Pode cancelar. Aproveita. É um zumbi. Horrível esse filme. Sem graça. Esse é horrível mesmo. Sem coisão. Não adianta rezar. Cadê? Não adianta rezar, eu já vi. A mão daqui em pedras. No despertar das sombras. Ah, é 94 o review, gente. Não, não é. De 2018, você sabe que nem é nome. Ah. Ih, eu errei. Fala perto de mim que eu já achei. Fala baixo, hein. Fala muito alto, assim. Olha. Aquele vídeo que deu. Lembra do Fute? Que dá no Fute? Não sei. Aquele é assim. A procura no YouTube. No primeiro susto a gente nunca esquece. Nossa. Você falou assim, ó. Meu farinha. Você é você. Eu também. A cara do barranco. Choupana. A gente acende um monte de fogo. É. Um monte de jornal. Tô vendo o fundo verde? Coisa errada, o cromazinho. Acho que vai dar feio. Eu sou eu. Que foi, menina? Olha, horrível. O filme. Não é nem 60 frames. Não, filma. Não tá nem 4K. Não. Vai ficar puxelado. A Grace tá chorando, deixa. Mas e a história real? Filme vazia da história real é bom? Mentira. Ela vem toda história pra vender pra Fox Films. Não é um filme que não existe. Bem-vindo ao capitalismo. Ai, que grandeza! Oi? Ai, tô bonita essa sala. Ai, tira! Marcela, tá falando. Tira! Tira! Ai, filha! Ai, filha. Ai, a gente vai assistir. Não, eu quero tomar mais, hein. Eu não quero assistir mais. Ai, a gente só vai. Ai, o lindo, gente. Péssimo, gente. Sabe aquelas roupas de fundo verde, que é uma pessoa do Ponteira? É horrível. Aí coloca lá o Coisa em cima. E essa foto aqui em Petras, é o quê? Nossa, horrível esse filme também. Vamos penar pra achar um bom, senão a gente vai ficar aqui comentando o trailer o dia inteiro. Oi Brasil, fiquei pronta, depois de... 50 horas, minha velha. Como que horas são agora? 2h57. Fiquei pronta. Ai gente, fiquei muito bonita, olha. Ai como eu sou linda. Gente, como que eu fiquei bonita, vocês não acham? Tá belíssima amiga. Gostou do meu piteado novo? Uma coisa mais e-boy, uma coisa mais Tumblr, hip hop. É uma preguiça de secair o cabelo, aí fica tudo certo. Ah, se eu faço isso, minha filha, meu cabelo fica igual a malassoura. Não dá, não pode. Não rola muito, não sei o que acontece. Ai eu fiquei muito bonita, queria sair na rua, mas não pode. Não pode, tem que ficar bonita aí dentro de casa mesmo pra gravar a challenge. Ela chegar no filme? Hello, Daphne is my boyfriend. E aí, cadê o filme? Amiga, não vou falar no filme. Hoje o filme vai rolar? Eu acho que não, porque a Cleiton não sabe o que ali, a gente já brigou com ela 3 vezes hoje. Nossa Cleiton, você não serve pra nada. Viu? Falei, gente, mas essas gay que não gostam de nada. Nossa, ontem a gente caçou, filme, não chamo nenhum e fomos dormir. Até o inferno a gente caçou. Vai ser a mesma coisa. Nossa, não. Não, eu preciso contar do susto que a Cleiton deu ontem na gente. Oi? Eu deitada assim, aí a Marcele veio me dar um susto, ela veio assim, mas eu não tomei isso com a Marcele, ela veio fechando a porta. Eu só vejo a Cleiton chegando assim, debaixo da porta. Eu fiquei paralisada. Eu... Quase colate nela. Tem que saber. É, Brasil, não foi fácil. Aqui. Ai, tem chocolate. Ai... Tem que ver. O quê? Chocolate. Cleiton, tem um chocolatinho pra gente? Acabou. A amiga acabou. Ah, Cleiton, foi diferente. Ei, a gente tem que achar um filme bom. Mano, gente, a Moacir cagou. Gente, ela soltou um pelo. Ela não cagou, ela morreu. Nossa, meu Deus do céu. Gente, é sério, ela peitou lá fora e aqui dentro tá podre. Para. Amiga, vai no banheiro conferir. Não, amiga. É sério. Acabei de conferir. Foi muito alto. Gente, de verdade, ela se cagou. Parece uma bomba atômica. É que assim, eu tô com gases, minha barriga tá doendo. Parece que eu tô grávida. Parece que fica se mexendo, sabe? Nossa, todos os dias. Todos os dias, ela tá grávida. E aí, eu fiz esse favor. O que a gente vai fazer agora, Jeff? E vamos de iFood pra amiga. Eu ganhei essa semana uns 500 reais no dia e comida. É porque assim, quando eu era criança, eu tinha muita vontade de comer as coisas. Aí eu não tinha dinheiro. Então assim, eu tô suprindo as minhas montades. Agora que eu tenho condições. Condições. Sim, porque se ela quer, ela compra. Sim. Porém, defende. Quero comprar um carro? Quero. Posso? Vamos de pizza. Pois é, porque tem que poder comprar uma coisa. Isso mesmo. Vamos de pizza. Vai chamar Cleiton. Vai chamar Cleiton. Ai, eu vou no quarto da Cleiton, Brasil. Cleiton. Eu sou uma camponesa. Nossa, quase desmarrei. Vaca. Tchau. Mostra seu cabelo. Mostra seu cabelo pros brasileiros. A minha franja. Ai, quero passar um... Meu Deus. O cartão da Cleiton. Pera, gente. Não pode mostrar que eu tô baixando o filme. Tô raiando. Não pode. Não é da Netflix, gente. Não tinha lá na plataforma de streaming, tá? A gente assina as duas, as três. A gente tem um monte de assinatura. A gente tem todas. Mas se não tem, a gente vai fazer o quê? O que que tem pra gente comer? Pra mim e pros meus brasileiros? Eu. Ai, quero passar um gloss da Cleiton também. Garoço daí já passou uma costura na nossa casa. Ai, deixa eu falar. Sabe o que que a Doug mandou o filme te falar? E vamos de pizza. Meu Deus, a gente tá comendo pizza faz uma semana todo dia. E vamos de pizza. Ela já tá no iFood. Ela vai parar. Mas você pode participar? Pra contribuir? Relaxa, eu pago. Você não sabe a série? É só encostar. Eu posso desativar no aplicativo. Eu pego o seu celular, o cartão e o aplicativo. Mas eu vou ficar sem celular. Eu te denuncio pra produzir? Não vai não, só. Ai, é dico. Mas a Doug falou e vamos de iFood e vamos de pizza. Ah, a gente não vai estar fazendo nada. Porque essa é aceitar. Eu tenho que fazer programa pra ficar pagando essas... E vamos de programa. E vamos de atendimento. Tá, quando você terminar, você vai lá. Qual filme você tá baixando, por favor? A Noiva. A Noivo. Ai, que a gente assistiu ontem, mas tava... É, mas na... Eu tenho uso na plataforma. É, na plataforma. Não usem ela. É, na plataforma de streaming. Não usem ela. Essa é boa. É, a gente não vai falar o nome. Foi em tudo, Brasil. Doug! Oi! Ela disse que topa. Eu disse que topa. Eu quero pizza. Eu também. Eu também quero. E com refrigerante. Coca-Cola. Eu tenho feito Bahia. Coca-Cola. Ela te pediu um refrigerante. Ela até reclama do refrigerante. Ah, gente. Uma coquinha, né, Jéssica? Oi, Brasil. Boa noite, gente. São quatro e vinte e sete. A nossa pizza chegou. Elas foram lá pegar. Adogue pelada. Gente, só tá muito frio. Não é Cleituxa? Gente, conta aí. Quantos dias seguidos a gente comeu pizza? Trinta. Gente, juro. Foram muitos. Foram muitos. A quarentena já tá em vinte e cinco dias. Não, gente. De verdade, quinze dias. E os outros dez foram Mac. Foram Mac. Ai, que delícia. Ah, esse filme que a gente tá assistindo é muito chato, gente. Deus tem misericórdia. Você pediu pizza do quê, amiga? Uma doce que não pode faltar. Eu vou pro meu lugarzinho de sempre. Que é aqui. Azeitonas? Nossa, gente, eu amo azeitona. De verdade. Vocês gostam de azeitona? Quase ninguém gosta, mas eu amo. Eu tenho que lavar a mão do pequeno cara. Fomos todas. Quando a pizza é boa, Vitona vem sem caroço. É em caroço. Ah, não. Não, não é sem caroço, não. Nossa. Nossa, meio doente. Ela é sensacional. É sensacional? Desgraçada. Ela falou que vem sem caroço. Mas eu falei, quando a pizza é boa, ela vem sem caroço. Essa vem com caroço, então não é boa. Eu não amo. Eu só amo como eu adoro. Eu amo isso sem caroço. Gente, a Doug pediu pizza doce de Ninho. Oh, Kinder Ovo. Ai, que delícia. Eu vou querer? Agora a gente vai assistir o filme, né? Assistir o filme, comer uma pizza e beber uma boa coca. Tchau. Beijo. Manda tchau, amiga. Manda tchau, Clem. Tchau. Beijos, brasileiros. Ai, que delícia. Eu quero comer. Um beijo. Tchau.